Ele está em frente à delegacia para onde o Edson Gomes foi levado e tem as informações todas para a gente, né Eduardo? O prefeito está aí ainda, boa tarde. Olá, boa tarde João, beleza? A todos que nos acompanham, o prefeito Edson Gomes está sim na carceragem aqui da delegacia de Ilha Solteira. Ele tomou posse hoje de manhã em uma cerimônia rápida na Câmara Municipal aqui da cidade e como a gente vê nas imagens, ele saiu da Câmara Municipal na viatura da polícia direto aqui para a delegacia onde está preso. Eu conversei também agora há pouco com o delegado Edson, com o delegado Miguel Micas aqui de Ilha Solteira e ele falou sobre um acordo que foi proposto pelos advogados de Edson Gomes hoje de manhã com a polícia, veja só. O advogado dele nos procurou, procurou apoio civil e propôs que ele se entregasse, se apresentasse espontaneamente, desde que ele pudesse tomar posse. Como foi verificada a legalidade dele tomar posse, então foi aceito e o advogado entregou ele aos policiais que o apresentaram na Câmara para a posse e depois o apresentaram na delegacia para as medidas da prisão. Bom, Edson Gomes estava foragido da polícia desde novembro do ano passado por um processo, uma prisão preventiva, na verdade, por desvio de vermas. Eu conversei com ele também agora há pouco e ele disse que nesse tempo todo em que ele esteve foragido, ele não estava aqui em Ilha Solteira. Na entrevista, ele também se defendeu das acusações contra ele, veja só. E eu tenho alguns processos criminais aqui na Comarca de Ilha Solteira e que com o tempo lá no Tribunal de Justiça em São Paulo, e eu acredito muito na justiça, vamos recorrer para Brasília, né? E estamos aí confiantes no resultado. Os vossos advogados estão trabalhando, né? E estamos confiantes. Pois é, mesmo preso, Edson Gomes continua sendo prefeito aqui de Ilha Solteira, mesmo tendo saído lá da Câmara Municipal, depois da cerimônia de posse, vindo aqui para a delegacia, ele continua ainda como prefeito. Inclusive, ele deve ser transferido hoje aqui da delegacia de Ilha Solteira para a cadeia pública de Pereira Barreto e de lá encaminhado para uma outra unidade prisional do estado de São Paulo, onde tenha uma cela especial, já que ele tem nível superior, então tem direito a esse tipo de cela. João Igreja, nós vamos continuar acompanhando esse caso aqui de Ilha Solteira. Volto com vocês. Tá certo, obrigada. Qualquer novidade é só chamar a gente aqui, obrigada. A gente fica agitada por lá, né, Ilha Solteira. Olha, gente...